Bom dia, juntos novamente, Rede Globo e você para viver intensamente hoje, quinta-feira, dia 6 de agosto, todo este universo de emoções. Dentro de instantes, Telecurso Segundo Grau com exalor de OSPB e Educação Morais Cívica número 12 e História número 12. 7 horas, Bom Dia Brasil, 7 e meia, Bom Dia Rio, 8 horas, Show do Malandro, 9 e meia, Basquete Masculino Brasil e Porto Rico, 11 horas, Show da Xuxa, 12 e 30, Globo Esporte, 12 e 45, RJTV Primeira Edição, 13 horas, Jornal Hoje, 13 e 30, Vale a Pena Ver de Novo, Vale Tudo, 14 e 15, Sessão da Tarde apresentando, Mestres do Universo, 16 e 30, Olimpíadas 92, Volei Feminino, Brasil e Sei, 18 horas, Despedida de Solteiro, 18 e 50, Perigosas Peruas, 19 e 45, RJTV Segunda Edição, 20 horas, Jornal Nacional, 20 e 45, De Corpo e Alma, 21 e 45, Estreia, O Jovem Indiana Jones, 23 e 30, Série Brasileira, Anos Rebeldes, aos 45 minutos, Jornal da Globo e logo depois, Festival de Sucessos apresentando, Encontros e Desencontros. Milhares de escolas do ensino de primeiro grau estão bastante danificadas. Em muitos casos, a destruição é feita pelos próprios alunos ou por membros da comunidade. A escola pública é uma propriedade de todos. Alunos, pais, professores e toda a comunidade devem proteger esse patrimônio. O dado que é seu é prova de inteligência. Globo e você, toda hora, tudo a ver. De corpo e alma, a nova novela das oito, de segunda a sábado. O seu município se relaciona com a capital do estado? De que maneira? Quais as funções das capitais dos estados? Como funcionam os poderes executivo, o legislativo e o judiciário estaduais? Tudo isso a gente vai discutir hoje neste programa. Vamos tomar como exemplo São Paulo, a capital do estado de São Paulo. Se a gente prestar atenção no mapa rodoviário desse estado, vamos notar que a sua rede de estradas converge sempre para a capital. Isso é comum no mapa rodoviário de qualquer estado, porque dentro do estado, a capital tem funções de centro econômico, político e administrativo. Na cidade de São Paulo, por exemplo, é que está instalada a maior parte do parque industrial do estado. A bolsa de valores, as sedes dos bancos, as grandes empresas do comércio atacadista estão localizadas nesta cidade. Por isso, São Paulo é o centro da vida econômica do estado. Como centro político-administrativo do estado, a cidade de São Paulo abriga a sede dos poderes executivo, legislativo e judiciário estaduais. As decisões tomadas na capital por cada um dos três poderes influenciam todo o território do estado. Por todos esses fatores, pelo fato das capitais exercerem funções de centro político, econômico e administrativo, existe uma relação de interdependência entre a capital e o interior. Essa relação se dá não só através da troca de mercadorias e serviços, mas também de medidas políticas e administrativas, como a construção de obras públicas, escolas, estradas, postos de saúde. O que garante a unidade do estado, enquanto corpo social e político, é exatamente essa relação entre a capital e o interior. Você sabe como funciona o poder executivo e quais são as suas funções? O poder executivo é chefiado pelo governador do estado, eleito pelo voto direto para o mandato de quatro anos. Cabe ao governador realizar obras, executar as leis, enfim, administrar o estado. Apesar da nossa insistência, foi impossível falar com o governador, pois a sua agenda está completamente lotada. Mas a gente vai falar com o seu assessor de imprensa, jornalista João Russo. João Russo, o que é o poder executivo? Bem, o poder executivo é o encarregado de fazer as obras do estado, de administrar o estado. Isso tudo é feito a partir da figura do governador, que determina, através dos seus secretários, a execução dos diversos planos de governo. Então, se recolhe impostos, se prepara um orçamento, e dentro desse orçamento, então, se destina a verbas. Uma verba para a saúde, outra para a educação, outra para a segurança, outra para o transporte, e assim sucessivamente. E como ele se organiza? Bem, a organização é fundamental num governo. As ordens sempre partem do governador. Então, ele dá ordens para determinadas secretarias. Então, isso precisa ter um caminho, um segmento, para ser mais eficiente. Por exemplo, se ele dá uma ordem para o setor de transportes, tem de passar direto pela secretaria dos transportes. Para que isso ficasse bastante claro, não houvesse erro, tornasse as coisas mais eficientes, mais velozes, se constrói um organograma. Por exemplo, aqui em São Paulo, você tem um organograma do governo. Então, você tem no centro o governador, de onde partem todas as ordens. imediatamente ligado a ele, tem o gabinete, que tem a secretaria de economia, que faz assessoria, que faz o orçamento do Estado. Do lado de cá, você tem as secretarias de Estado, que vão fazer, que é esse branco aqui, né? São todas as secretarias de Estado. A cada uma dessas secretarias, estão ligadas as empresas e os organismos dessas secretarias. Por exemplo, esse verde aqui, e toda essa roda aqui, são as empresas do Estado, são as empresas estatais. Esse meio vermelhinho, são as autarquias, que são diferentes das empresas. E, no cor de abóbora, são as fundações que os Estados têm, que são diferentes, juridicamente, das autarquias e das empresas. Portanto, você tem o governador, as determinações passam para as secretarias, das secretarias passam para essas empresas, para que elas sejam implantadas. Esse é o caminho que uma política, uma obra, né, passa. O poder executivo é exercido com o auxílio das secretarias estaduais, cujos secretários, escolhidos e nomeados diretamente pelo governador, são responsáveis pelo comando de cada setor específico do governo, como saúde, justiça, segurança, transporte, obras. Nós vamos conversar agora com o chefe de gabinete da Secretaria do Interior do Estado de São Paulo, o senhor Arnaldo Jardim. Senhor Arnaldo, como os secretários de Estado auxiliam o governador? Os secretários de Estado são auxiliares do governador que respondem por determinados setores da administração pública. Por exemplo, o secretário da Saúde, a ele cabe responder pela política de saúde, quais são os investimentos prioritários, qual a atuação dos centros de saúde e assim sucessivamente com o secretário de transporte, secretário da segurança pública, de obras, etc. E como é o funcionamento da estrutura do Executivo Estadual? O Executivo Estadual, além das secretarias que nós nos referimos agora mesmo, ele comporta também instituições como companhias. Nós temos, por exemplo, as companhias energéticas do Estado de São Paulo. A SESP, Eletropaldo, Companhia Paulista de Força e Luz. São companhias que respondem pela ação do governo nesse aspecto, que é o aspecto da energia elétrica. Como ela existe, a Sabesp no campo das águas, a Prodesp no campo de processamento de dados. Esses órgãos são sempre estruturados em torno das secretarias. Então, por exemplo, a Secretaria de Obras tem subordinada a ela algumas instituições, como uma autarquia, o DAE, o Departamento de Água e Energia Elétrica, ou o DOP, o Departamento de Obras Públicas, ou companhias como a Sabesp. São sempre armações que buscam ter um vínculo entre a atribuição da secretaria e essas organizações e que buscam seguir uma mesma diretriz, que é uma política para aquele setor definido pelo governo. E a relação entre a capital e os municípios do interior, como se dá? Especificamente a Secretaria do Interior, a ela cabe intermediar as relações entre governos municipais, prefeituras e o governo estadual. E estabelecer essa relação de uma forma harmônica e levando em conta os diversos setores da administração estadual e os interesses dos municípios. A imprensa oficial do Estado publica diariamente, no Diário Oficial, todos os atos dos três poderes estaduais. Hoje, por exemplo, um dos atos do Poder Executivo publicado autoriza a Fazenda do Estado a receber, por doação da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo, Coab, um terreno sem benfeitorias, situado no município de Carapicuíba, necessário à construção da escola estadual de primeiro grau, Coab II, no Conjunto Habitacional, Presidente Castelo Branco. Essa é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É aqui que trabalham os deputados estaduais, que também são eleitos por um período de quatro anos. Assim como nas câmaras municipais os vereadores representam a população do município, na Assembleia Legislativa os deputados estaduais representam a população do seu estado. Mas o que faz um deputado estadual? Como eles são eleitos? É sobre isso que a gente vai conversar agora com o deputado estadual Luiz Carlos Santos, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Deputado, como o senhor foi eleito e quem o senhor representa? Eu fui eleito pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, representa o povo de São Paulo, obtive 97 mil votos nas últimas eleições, o meu trabalho chega ao conhecimento do eleitor através da televisão, da rádio e dos jornais. Quais as funções do deputado estadual e como é o seu dia a dia? Uma de plenário, onde se discute, se debate e se vota. Uma nas comissões técnicas, onde se discute a legalidade e o mérito das proposições. O dia a dia de um deputado, ele é representado pelo atendimento da população, dos vereadores, dos prefeitos. No meu caso, como Presidente da Assembleia, na representatividade do Poder Legislativo. O Diário Oficial de hoje publicou o seguinte ato do Poder Legislativo. Artigo 1º. Fica obrigado o Governo do Estado a arborizar com árvores frutíferas as áreas de domínio estatal que margeiam as rodovias estaduais. Artigo 2º. Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 90 dias, contados da data de sua publicação. É de responsabilidade da Assembleia Legislativa a aprovação do orçamento estadual, ou seja, do documento que prevê a receita e as despesas do Executivo, do Legislativo e do Judiciário Estaduais. A Assembleia Legislativa é responsável ainda pela fiscalização dos atos do Executivo e pela discussão e aprovação de projetos e leis apresentados pelos próprios deputados ou pelo governador. O Poder Judiciário é responsável pela distribuição da justiça no território estadual. Tem uma forma de organização própria, cujo órgão máximo é o Tribunal de Justiça. Nós estamos agora com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Bruno Afonso de André. Presidente, o que é o Poder Judiciário? O Poder Judiciário é o próprio Estado como justiça. Da mesma forma como o Poder Legislativo é o Estado quando faz as leis e o Poder Executivo como governo, quando governa. Assim, o Poder Judiciário aplica as leis através dos juízes, que são cidadãos que integram a própria grande sociedade. E como a sociedade é que modela o Estado, ela modela, de um certo modo, também o seu próprio Poder Judiciário. E o próprio Estado também está sujeito à sua justiça. Assim, a justiça é uma emanação da grande sociedade. Presidente, como funciona o Judiciário Estadual? O Judiciário Estadual funciona em dois graus. O primeiro é perante os juízes, que são órgãos individuais. Há um requerimento da parte que se julga necessitada na defesa do seu direito. O juiz manda citar a parte contrária, seja particular, seja órgão público, como acontece muitas vezes. Após, ele defere as provas que devam ser feitas, são realizadas as provas, são ouvidos os advogados, e finalmente ele dá a sentença. Da decisão dele, para maior garantia na prestação da justiça, cabe um recurso a um tribunal. Então, esse é o segundo grau. O tribunal revê os autos e a sentença, e se estiver certo, como acontece na maioria dos casos, mantém a sentença. Se acha que deve ser feita alguma emenda, alguma reforma da sentença, então o tribunal faz uma sentença um pouco diferente, ou um tanto, ou totalmente diferente da primeira. E o que ficar julgado assim, em definitivo, então é cumprido, executando-se então o que foi julgado. Um dos atos do Poder Judiciário, publicado hoje no Diário Oficial, é este. A justiça deu razão a CETESB, não permitindo que um loteamento fosse registrado, e vendidos os lotes à população, sem que antes fossem implantados no loteamento, para preservar a saúde pública, um sistema de água e esgoto sanitário. Todos os estados brasileiros têm essa forma de organização determinada pela Constituição Federal. O Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, cujas sedes estão sempre localizadas nas capitais dos estados. Doutor Miguel Reale Júnior, por que existe a divisão entre os poderes? A separação dos poderes caracteriza o Estado contemporâneo. Com a separação dos poderes, faz-se uma desconcentração do poder. Não há um acúmulo de poder para a mesma pessoa. Deste modo, faz-se uma separação de funções que devem ser realizadas pelo Legislativo, pelo Executivo e pelo Judiciário. Ao Legislativo, compete editar a lei, compete legislar, criar a lei. Ao Executivo, compete administrar e compete também dar execução à lei. E ao Judiciário, competirá aplicar a lei ao caso concreto. Desta forma, visa-se impedir o império do arbítrio, porque, com a separação dos poderes, as funções são atribuídas a órgãos e pessoas que neles estão diversas e, deste modo, se estará defendendo a liberdade e a segurança individual. Essa separação entre os poderes atende às necessidades da população? Devo dizer que há necessidade de que exista harmonia entre os diversos poderes, mas também que exista a possibilidade de que cada um desses poderes tenha força suficiente para não ser esmagado pelo outro poder. Ou seja, é necessário, por exemplo, que o Legislativo tenha força suficiente para controlar e fiscalizar o Executivo. Por sua parte, o Executivo, legitimamente eleito e escolhido pela população, também terá um compromisso com os anseios e desejos da população para administrar, para executar obras de governo e de administração de acordo com a necessidade da população. É necessário, portanto, que haja este entrosamento entre o Legislativo e o Executivo. E o Judiciário, que vai aplicar a lei, vai aplicar a lei também de acordo com aquilo que é sentido e vivido no momento em que o caso concreto lhe é submetido. Os 23 estados brasileiros estão agrupados em 5 regiões. No próximo programa, nós vamos começar a estudar essas regiões. Olimpíadas 92, hoje, nove e meia da manhã, o nosso basquete masculino lutando para ficar entre as cinco melhores seleções. Brasil e Porto Rico, ao vivo, Olimpíadas 92. Oferecimento Sadia, nós acreditamos no esporte hoje e sempre. Banho a banho, o dia passa, a proteção fica. Raider, recordista mundial de férias para os pés. Cheque Ouro, ao lado dos atletas brasileiros. E Coca-Cola, o refrigerante oficial das Olimpíadas. 22 de agosto é dia de mostrar a língua e fazer cara feia para a paralisia infantil. É o dia nacional de vacinação. Leve seu filho e não esqueça o cartão. É fechando a cara agora que a gente vai garantir muitos sorrisos depois. No final do século XV, com a expansão marítima para o Ocidente, os europeus encontraram novas terras que até então desconheciam. O primeiro navegador europeu que alcançou essas novas terras foi Cristóvão Colombo no ano de 1492. Colombo acreditava que essas terras pertenciam ao continente asiático. A partir de então, multiplicaram-se as viagens de exploração na direção do novo mundo. Em 1504, o navegador Américo Vespúcio revelou ao mundo que as novas terras não... ... ... ... ... ... ... ... ... ...